O acidente provocou um pequeno congestionamento neste trecho da Avenida Castelo Branco, no setor oeste. A perícia precisou trabalhar debaixo de chuva para apurar o que realmente aconteceu. Parentes e amigos da vítima, identificada como Francisco Júnior, de 36 anos, estavam inconformados. Segundo o que foi levantado pela polícia, os três veículos que se envolveram no acidente estavam descendo a Avenida Castelo Branco neste trecho do setor oeste. O motorista, por aplicativo, foi tentar fazer a conversão para entrar na rua R15. Neste momento, Francisco, que vinha de moto, não conseguiu frear e bateu de frente no veículo. O impacto foi tão violento que o corpo dele foi lançado contra esta placa de sinalização. Francisco morreu ainda no local. Uma outra moto, que seguia também no mesmo sentido, também um motociclista, não conseguiu frear e acabou batendo na traseira deste carro. As duas vítimas foram socorridas, conscientes, para o hospital de urgência da capital. A moto, que bateu na traseira do carro, ficou totalmente destruída. O motorista de aplicativo permaneceu no local do acidente até a chegada da polícia. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O motorista deve ser ouvido ainda esta semana na delegacia de trânsito. Duas horas depois do acidente, o trecho da Castelo Branco foi totalmente liberado.